Música Você sabia que as primeiras gerações da cigarrinha das raízes ocorrem cerca de 20 dias depois do início das primeiras chuvas? Por isso, a gente precisa ficar atento para iniciar as amostragens, seja com armadilhas ou com contagem de ninfas no campo. O recomendado é iniciar o controle a partir de duas ninfas por metro. O controle realizado no tempo correto evita possíveis danos à planta e proporciona a quebra do ciclo da praca, o que evita o surgimento de novas gerações. Agora, quando o controle não é feito de forma correta, além dos danos já causados pela cigarrinha e do aumento das ninfas e dos adultos, vai ocorrer o aumento dos ovos em diapausa, de uma safra para outra. Por isso, às altas pressões de cigarrinha das raízes, é muito importante fazer um manejo integrado entre o desinleiramento da palha e o controle químico, diminuindo as condições favoráveis ao desenvolvimento da praca. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti